Mais uma brutalidade, já desço o dedo no like, essa caminhonete é de procedência, quer máquina? É só me chamar no zap agora, 62999236671, eu falei que eu ia trazer máquina hoje, sabadão, vem buscar essa potência essa semana que vem agora, a partir de segunda-feira você pode vir buscar essa máquina. Se já quiser me ligar agora e segurar ela para você, eu vou segurar ela para você até segunda-feira, vim buscar ela agora. Chevrolet Executiva MWM Diesel 4x4 2.8, traçada 4x4 funcionando, nós vamos testar tudo, nós vamos ver as tripas dessa potência e pega seu veículo de qualquer lugar do Brasil, como entrada, pode estar financiado, atrasado, nós pega tudo. Eu quero é gambirar, pega o gato, periquito, papagaio, moto, bicicleta, nós pega tudo na entrada e você vai sair com um novo financiamento aí nessa potência. E se for à vista, se for inscrito no canal, com certeza nós vamos fazer um desconto aí na compra de qualquer veículo. Está calçada, está bonita, toda original, não é batida, não tem sinistro, não tem leilão. Essa aqui é a Executiva 4x4 2011-11, a última que saiu nesse modelo. Desce o dedo no like, compartilhe esse vídeo, que essa aqui eu prometo qualidade e todo dia eu estou trazendo potência. Compartilhe esse vídeo aí que vai chegar no comprador dessa máquina. E se for um dos inscritos, vai ter um desconto especial na compra de qualquer veículo. Se você quiser qualquer modelo de S10, você me chama aqui. A galera estava pedindo S10 Diesel. Olha a qualidade dessa S10 aqui. 2010, 2010, Diesel, MWM. 2011, 2011, Diesel, MWM. 2006, a gasolina. 2013, Diesel 4x4, automática, LTZ. Quer máquina? Olha só o tipo de qualidade das minhas caminhonetes. Que serve? Essa máquina te serve? Calçada, tudo calçada, caminhonete de procedência. Mas tem que deixar o like aí, compartilhar o vídeo e ajudar o nosso trabalho a chegar aí no comprador dessa máquina. Trabalhamos com todos os modelos de veículos. Vamos ver essa máquina de perto? Ela vem farol de milha, escudo em cima do capô, engate de carretinha. Ela tem estrivo lateral, rack de teto, caminhonete de procedência. Na cor branca. Te serve a máquina? Meia dois, nove, 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 vinte e três, meia, meia, sete e um. Essa aqui é a 2011, 11, executiva, 4x4, MWM. Te serve? Caminhonete de procedência. Essa sim é máquina. Compartilha esse vídeo aí no seu grupo e vai chegar no comprador. E se for você, pode vir me ligar agora. Qualquer dia, qualquer horário, você pode mandar uma mensagem pra mim pelo WhatsApp, porque eu vou me responder assim que eu puder, o mais rápido possível pra você estar vindo buscar. Trabalhamos com todos os bancos, fazendo financiamento. Não precisa estar de carteira assinada pra gente estar financiando essa máquina pra você. Aí eu sou autônomo. Nós vamos financiar essa potência até em 60 parcelas. Trabalhamos com todos os bancos. Executiva, 4x4, MWM, diesel. Ela tem sensor de ré, engate de carretinha, lona marítima. É carro de procedência, alarme, trava, vidro elétrico. É caminhonete pra você chegar aqui e não botar defeito. 4x4 funcionando. E garantia de 3,5 nessa brutalidade. Vamos ver as tripas da potência agora. E se te servir, você vai me chamar no WhatsApp. 62-999-23-6671 E a bruta já tá no ponto de nós ver as tripas da máquina. Te serve? Essa é máquina. Nós vai ver as tripas da potência agora. Te serve a bruta? 62-999-23-6671 Essa aqui é a executiva 2011-11, 4x4. Aqui na minha cidade aqui, meus carros, os carros é mais barato. Pode até ser mais barato. Mas qualidade e garantia igual os meus tem, eu com certeza, você não vai achar. Porque eu garanto que meus carros é tudo de qualidade. Eu gasto é 15 mil, 12 mil, 10 mil na revisão da caminhonete dessa pra poder trazer ela aqui pro canal. E mostrar as tripas pra vocês. Te serve? 62-999-23-6671 Executiva 2011-11 A última que saiu diesel 4x4 As caminhonete aqui da sua cidade é desse modelo? Então não dá pra nós bater de frente com a concorrência. Que essa aqui é a qualidade. Nós vamos ver as tripas da potência agora. Te serve? 62-999-23-6671 Olha só o forro de porta. Esse detalhezinho aqui de couro dessa caminhonete. Vidro elétrico, trava nas quatro portas. Caminhonete de procedência. Olha só o banco de couro da potência. Minhas caminhonetes é diferenciada, pessoal. Ah, tá cara. Tá cara? Então compra aí na sua cidade mais barata. Vamos ver se chega aos pés das minhas. Caminhonete de qualidade. Garantia de três meses. Carro de procedência. É nós que tem. Daniel do canal da S10 Piseiro. E você é inscrito no canal? Já tá com o meu número aí? Nota meu número. Ela tem até caia de chuva. Nota meu WhatsApp aí. Você é inscrito no canal, mas nem meu número você não tem ainda? 11-11 A última que saiu nesse modelo. Executiva MWM 4x4 Olha só. Que caminhonete filé. Essa aqui é a top. Essa merece um like. Ela tem manual, cópia de chave. Tem tudo que você pensar. Essa aqui é a 11-11 Executiva. 4x4 Diesel. Vamos passar para o outro lado. Ar-condicionado gelando. CD-3 Original. Originalzinho. Com Bluetooth. Entrada para pendrive. Vamos testar tudo. Você vai sair de onde você estiver para vir buscar essa máquina. Essa é caminhonete de procedência. Te serve a bruta? 62-999-23 66-66-71. A área de ar-condicionado gelando. Garantia 3 meses nessa potência. Se inscreva no canal. Ah, eu não sei me inscrever. Pede alguém que consiga inscrever você aí. Para você ficar por dentro dos vídeos todos os dias. Diretamente aqui da nossa loja S10 Piseiro. Olha o motor da bruta aí Motorzão MWM 2.8 Diesel 4x4 Te serve? Nós vai negociar Com preço especial Para inscrito, se for inscrito no canal Tem desconto na compra De qualquer veículo tem desconto Eu vou mostrar todos os detalhes Porque eu não estou aqui para fazer só um vídeo pela metade Eu quero que você chegue aqui E vem buscar essa bruta Caminhonete Nunca batida Caminhonete conservada E meus carros tudo são bons Tudo são filé Só trago máquina Só trago procedência Vamos ver se está funcionando o banco elétrico dela Banco elétrico Funcionando Está tudo funcionando Tudo funcionando Vamos testar tudo Para quando chegar Você marcar sua passagem Não marca a passagem agora não Calma, vamos ver as tripas da potência Calma aí Vamos ver se está tudo funcionando mesmo Aqui a temperatura dela Marca a temperatura de dentro E a de fora Tudo funcionando Vamos ver as luzinhas Executiva MWM 4x4 MWM 4x4 Vamos ver se as luzes traseiras Está funcionando Carro de procedência Carro de procedência Aqui é procedência Carro de procedência Carro de procedência A Bruta A Bruta já está ligada Quer vir buscar essa máquina 62-999-23-6671 Olha o barulhão do motor da Bruta É máquina, é máquina, é máquina, é máquina Isso aqui é que é brutalidade É brutalidade é isso aqui Meus carros tudo tem procedência Quer bater de frente com a concorrência Caminhonete de procedência 101 km rodado 141 km rodado 141 E vou fazer um preço especial para você Que já é inscrito do canal E vem acompanhando essa máquina Me chama no WhatsApp aí agora 62-999-23-6671 Chevrolet S10 Executiva 4x4 MWM E se encontra em Goiânia, Goiás Na nossa loja S10 Piseiro Chama no WhatsApp Que as localizações estão aí Só no ponto de você vir buscar essa máquina Entra no Google agora E coloca S10 Piseiro Compra e venda de veículos Vai aparecer nosso endereço aí Você vai ver da onde Quantos quilômetros da sua cidade Vai dar até aqui Para você vir buscar essa máquina Compreta Essa aqui é a mais completa da categoria Chevrolet S10 Executiva As fotos dela se encontram no Instagram S10 Piseiro Bom dia galerinha do canal da S10 Piseiro Mais um cliente que veio de São Paulo Buscar a potência hoje Mais seu aqui na nossa loja S10 Piseiro, Goiânia Qual que é a sua cidade, mano? São Paulo, capital São Paulo, capital Vem buscar a potência com nós? Vem buscar aí Estou feliz e satisfeito Até na caminhonete Vai ter o dia aqui É Agora Cortar a trecha de volta com ela Só comprou a passagem Mandou o comprovante Falou que estava vindo buscar a máquina E eu reservei para ele Já vai sair de S10 Piseiro Daqui de Goiânia Aqui é a camiseta do canal da S10 Piseiro Maravilha 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 Aí sim Aí ó Mais um pente daquela A casa Sabe Ativeça a compra Realmente existe É verdadeiro Existe, é verdadeiro Bom vendedor É da NET boa Do jeito que eu falei no vídeo Tá Do jeito que tá Não mudou nada Tá tudo aqui Se inscreva no canal E vem buscar a sua máquina aqui também Até a próxima Bom dia, galerinha do canal S10 Piseiro Mais um cliente Vem buscar a potência aqui de Brasília Que hora você saiu de lá, amigo? Seis horas da manhã Como que é o seu nome? Francisco Francisco Vem buscar uma potência aqui? Isso Acompanho o canal já há muito tempo Até quando ele tinha o som O tempo de guarda em cima dele Ficou puando E aí nunca mais sauda a minha cabeça Vem mais de ano Você não acompanha então? Ixi, tem tempo de força Mais de ano Porque ele é inscrito no canal Vem acompanhando o nosso trabalho E hoje vem buscar uma S10 Executiva aqui com a gente Disso 4x4 Aqui o documento da potência Estou muito satisfeito pelo negócio Já fomos no cartório Já fomos no cartório Já reconhecemos firme e tudo O negócio já tá fechado E lacrando Só descer pra Brasília Agora pronto É só doar e alegria Aqui a camiseta do canal Aí, ó Ganhei até uma camiseta do canal S10 Fizeira Vem buscar sua máquina aqui também Pode vir buscar sua máquina Pode conversar com o cara O cara É gente boa Sangue bom O que ele fala ele pula Daniel Sangue bom Daniel Fizeira Isso O cara do Fizeira O cara da potência Que Deus abençoa Vem se inscreva no canal E vem buscar a potência também Pode se inscrever no canal Pode acompanhar os vídeos E pode vir Que aqui dá negócio Aí Até a próxima E abraço Foi Boa tarde Boa tarde galeria do canal S10 Fizeira Mais um cliente satisfeito Aqui na nossa loja De Goiânia Goiás Você veio de onde buscar a potência? Morrinhos Veio de Morrinhos Um abraço pra galera de Morrinhos Aqui de Goiás Vem buscar a máquina? Vem buscar a máquina Sim Eu tava procurando o tempo É Encontrou a gente no Youtube Que hora o senhor chegou aqui hoje? Achei que é de 6 horas da manhã 6 horas da manhã Nós estamos na porta da loja Vem buscar a máquina Vem buscar a máquina Olha aqui a camiseta Do canal S10 Fizem o senhor Valeu Valeu? Vamos lá aqui Vira aí Mostra pra galera Pronto Vem buscar a sua máquina também Agora o documento É só de Morrinhos Vem buscar Morrinhos Goiás O documento da potência E o senhor vai chegar lá E só transferir O documento já tá reconhecido No cartório Só pra chegar lá E transferir a potência Pro seu nome Certo? Chegar É pra galera que falou Que os carros É de gente que já morreu Que não tem documento Resolveu tudo Com o documento certinho Tudo ok, né? Ok Estamos trazendo transparência Aqui no canal Documento ok Vai sair com a máquina Já no nome dele Chegou hoje cedo Já resolveu tudo Já tá saindo Com o veículo Já financiado Resolveu tudo Em um dia só Já tá pegando estrada É aqui? É aqui Obrigadão Boa sorte E vem buscar outra máquina Obrigado É aqui Até a próxima Boa tarde Boa tarde Do canal S10 Piseiro Trazendo nosso trabalho De transparência Mais um cliente Satisfeito Aqui na S10 Piseiro De Troândia Seu Valdir Tudo bom Seu Valdir Parabéns Mais uma potência Chegou a executiva 2011 Dízio 4x2 Cadê o documento Da comenta O documento Da caminhonete Vai chegar Na sua cidade Transferir Cópia Manual de chave Chave reserva Nunca foi usada Cabe procedência 3 meses De garantia Com nossa conta S10 Piseiro Parabéns Se precisar Invita a nós Que potência com nós Amor Obrigadão Até a próxima Cliente saindo Satisfeito Aqui da S10 Piseiro S10 Executiva 4x2 1111 Vem buscar a potência Aqui na nossa loja S10 Piseiro Diretamente De Goiânia Goiás Com Deus Aí Precisar É só chamar Nós no zap Aqui Eita potência Olha a brutona D10 Que é uma D10 Boiadeiro Só chamar Nós no zap Nós tem Todos os veículos Aqui Vamos Bom dia Galerinha do canal Da S10 Piseiro Estou aqui Trazendo o trabalho De transparência Mais um cliente Satisfeito Aqui na loja Da S10 Piseiro Goiânia Goiás Senhor Ele Nilson Ele Nilson Filho Da Costa Da Costa Vem buscar mais uma potência Não deu tempo Nem de lavar Filma a potência Para a galera ver S10 Executiva 2011 11 4x2 Não deu tempo Nem de lavar a potência Comprou suja Potência Carro do procedente Vem buscar o seu também E se inscreva no canal E se inscreva no canal E fique por dentro de todos os vídeos Que a gente está trazendo Com transparência Aqui o nosso trabalho O senhor gostou da potência? Gostei Estou satisfeito com a caminhonete A caminhonete muito boa Pois o tipo que o Daniel mesmo falou Fala com os carros dele Teve um desconto Teve um desconto Deu um desconto especial Para ele Desconto que deu certo Para mim Ainda mais Ganhou uma camiseta Do canal S10 Vem buscar sua camiseta Também Olha o cliente Da canal S10 Vem buscar sua camiseta A chave da potência Mais um cliente Satisfeito No céu e Deus De volta Que Deus quiser Volta para ficar mais hoje Com certeza Você vai dar onde? Você vai dar onde? Confinópolis Goiás Um abraço para a galera De Confinópolis Fique com o próximo vídeo Agora Até a próxima Boa dia Galerinha do canal S10 Estamos aqui Com mais um cliente Satisfeito Vem buscar mais uma potência Da onde você vem meu amigo? Minas Gerais Minas Gerais Tem lugar Minas Gerais? Norte Minas Norte Jaimina Jaiba Jaiba Minas Gerais Vem buscar mais uma potência Um Fiat Uno Mas explica para a galera aqui Parece que você está aqui de novo Pois é Peguei um S10 Peguei um sapensinho De um aqui Para nós trabalharmos no Fiat Mas o carro do Fiat é Uno E S10 também é um carro muito bom Gostei demais da S10 Mas tipo assim Eu sou um cara que está com situação Assim que antes disso Vamos trabalhar para pagar as contas E o Nuzinho ainda me ajuda bastante O Nuzinho Um deles aqui é um carro bem conservado É um carro Todo revisadinho Com garantia de 90 vezes Os meninos são bons no negócio aqui Já é a segunda vez que você vem buscar? Segunda vez Sai o que hora de olhar? Sai o que hora de olhar? Está tendo 20 mil Só vender isso aqui Eu já vim buscar Virou para ganhar dinheiro Para pagar as contas Mas e o S10 você comprou? Deu garantia mesmo? Deu garantia Boa demais Show de bola Uma flex Eu peguei por um preço E vendei por um preço bacana Graças a Deus Ele comprou o S10 aqui comigo Tem vídeo dele aqui Que vem buscar o S10 E agora vem buscar o Uno Aqui diretamente Da loja do S10 Piseiro Mais uma vez Mais uma camisa Mais outra camiseta Do canal do S10 Piseiro Esse virou cliente mesmo Esse aqui logo vai buscar o carro dele Esse aqui eu vou vender O pra ele agora Esse aqui é o Pento Vem conhecer no projeto Dá um alô aí Para ver um comentário O Pento vai me buscar outro aqui Chegaram hoje Que horas você chegar? Chegamos quatro horas da manhã Chegou quatro horas da manhã Meu celular estava tocando Cinco e meia Aí eu fui ver quem era Ele tinha chegado Mas deu certo Fui lá busquei você De boa né Tranquilo? De boa De boa De boa Vou te aguardar de novo De novo Obrigadão Que agradeço Boa tarde Galerinha do canal S10 Piseiro Mais uma cliente Satisfeita Que veio buscar duas potências De uma vez aqui no canal Da S10 Piseiro Está satisfeita? Estou satisfeita Muito satisfeita Comprou um S10 2008 Diesel 4x4 Aproveitou a promoção? Aproveitar né Aproveitar então acabou Vai ganhar a camiseta Do canal da S10 Piseiro Obrigada Muito satisfeita gente Obrigadão Volte sempre Vem você também buscar potência Vem você também comprar a sua S10 Piseiro Estou aqui com mais um cliente Que veio buscar potência Do estado de São Paulo O local de São Paulo Chegou? O ano? O ano? O ano? O ano de São Paulo O ano de São Paulo Que hora você estava de lá ontem? Aí era 3h40 da tarde 3h40 da tarde Que hora você chegou aqui? 5h da manhã 5h da manhã Chegou aqui em Goiânia Nossa Lola E veio buscar executiva 4x4 Dizio 2001 E você ficou satisfeito Vai comprar o Brasil também? Vai Não vai Ou que eu falei mesmo o vídeo? Isso aí Pode ir Sem dica não? Não Um abraço para a galera de São Paulo Com certeza O que achava São Paulo Valeu A camiseta do canal da S10 A camiseta aí Já vai pegar a estrada para São Paulo Chegar voltando agora Qualquer coisa Já está aqui Obrigado Vem buscar a sua potência também aqui Diretamente de Goiânia Goiás Na S10 Piseiro Se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo aí Mais uma potência vendida aqui na S10 Piseiro Em Goiânia Goiás Vem buscar a sua potência também Cliente diretamente de São Paulo Mais uma potência vendida aqui na S10 Piseiro Em Goiânia Goiás Vem buscar a sua potência também Cliente diretamente de São Paulo Aurélio Vem da hora de Aurélio Conceição do Araguaia Sul do Pará Vem buscar a minha potência aqui Gostei Comprei Vim só buscar Cheguei ainda pouco E estou saindo mais tarde Fui buscar ele lá na rodoviária agora Já fui na potência que ele comprou Ontem 2015 15 1.0 Gostou da máquina? Gostei da máquina Estou satisfeito Espaçosa Amei E para quem não conhece Esse aqui é meu pai Lá de Conceição do Araguaia Positivo Conceição do Araguaia Aurélio Vieira de Conceição Fala alguma coisa aí para a galera aí Estou muito feliz Um abração para a galera de Conceição do Araguaia Estou chegando lá Amanhã com certeza Com fé em Deus Estou satisfeito Comprei a máquina que eu queria E é mais um sonho realizado Vale a pena vir aqui na S10 Piseiro É só sucesso Se inscreva no canal E vem buscar a sua máquina aqui também Diretamente do canal da S10 Piseiro E até a próxima Boa tarde galerinha do canal da S10 Piseiro Estou aqui sabadão 3h15 da tarde Entregando mais uma potência Como que é o seu nome? Guaraci Pérez Vilela Guaraci Pérez Vilela? Vilela Vem buscar a potência aqui mesmo de Goiânia Onde você mora aqui em Goiânia? O setor é... Cidade Jardim Cidade Jardim Aqui mesmo em Goiânia, Goiás Vem buscar uma D20 ano 95 Turbinada com direção Mais uma potência sendo vendida aqui Sábado 3h da tarde Como que você encontrou o canal da S10 Piseiro? Vai por aí Pesquisando o celular E... O e-mail O Youtube Encontrou a gente no Youtube E essa D20 você vai fazer o que com ela? Pra passear, trabalhar? Pra passear, trabalhar Levar lá pra favela E... Pô, tá na caioinha Vai pôr uma gaiolinha nela Vai pôr uma gaiolinha Puxar um gadinho É... Puxar Vou passar a chave na potência aqui pro senhor Aqui é a sua chave A camiseta do canal da S10 Piseiro Aqui E o senhor indica nós aí pra galera? Mas é na hora Na hora Na hora Até a próxima e abraço Vem buscar sua máquina também aqui comigo Isso E aí potência Mais um comprador Vem buscar a potência aqui no canal da S10 Piseiro Você vem da onde, Bramir? Buscar essa marcha Vem de Orilândia Orilândia, Pará Orilândia, Pará Orilândia, Pará Vem buscar essa raios aqui 2009, 9 Fizemos um desconto especial aí pra você O preço da máquina aqui era 125 mil Botei no canal de 120 E quanto você levou essa potência? 117 mil Pagou 117 mil Consegui mais 3 mil desconto pra ele Que é inscrito no canal E vai chegar lá na cidade Pra fazer um vídeo pra nós E também garantia o motor de gás Parabéns Muito obrigado Pra me ver pro canal da S10 Piseiro É isso aí galera Começa a visitar aqui a loja Muito bem atendido Me buscaram na rodoviária Me levaram pro hotel Me buscaram no hotel hoje de novo Muito bem atendido aqui Isso aí Abraço E até a próxima Mais um cliente saindo satisfeito Aqui no canal da S10 Piseiro Falou, com Deus Bom dia galerinha do canal da S10 Piseiro Mais um cliente satisfeito Vem buscar comigo aqui Uma EV200 Triton Frex 2015-2016 Automática Álvaro Você veio de onde, meu amigo? Meu Deus, Maria Ele é o Bahia Ele é o Bahia E hoje vai ganhar aqui a camiseta Do canal da S10 Piseiro Quantos quilômetros que vão tirar aqui? 1600 quilômetros 1600 quilômetros 1600 quilômetros Fala de lá de horas 4 e meia da manhã 4 e meia da manhã Chegamos às 10 horas aqui em Goiânia Já estamos voltando nesse momento já com A grande máquina aqui apresentar Veio buscar a potência Já desce o dedo no vai Valeu, velho Obrigado aí Tem um jabutinho aqui também Filma aí É um jabutinho ouvido É um jabutinho Aqui, canal da S10 Piseiro Boa viagem Qualquer coisa Liga pra gente Meu telefone A gente vai embora Por favor Obrigado Obrigado Boa tarde, galera do canal da S10 Piseiro Viemos mostrar mais um cliente satisfeito Que realizou mais um sonho Buscando a potência aqui comigo Diretamente de Goiânia, Goiás E hoje Vou entregar a potência pra ele 11 e 11 Executivo Frex E aí? Muito satisfeito, Daniel Prazer É isso aqui que eu falei Que a caminhonete era? Isso Caminhonete top Indica aí Quem quiser comprar Pode confiar no rapaz O homem é de palavra Você veio da onde? Conceição da Naguara Pará Mais de mil quilômetros Viajando pra chegar aqui Pra buscar essa máquina Estão muito satisfeitos e felizes Deu tudo certo Graças a Deus Você confiou Tem um pico logo de 10 mil na minha conta Pra seguir o rapaz Confiei na palavra do homem O homem tem palavra Pode confiar e vir buscar Sem medo Já vai seguir viagem E vai com Deus E precisar quando virar Amém Deus também Muito obrigado por tudo Sucesso Ganhei uma camiseta Tudo de boa Muito obrigado Obrigado meu amigo Obrigado Tudo de bom pra vocês Filma aí dentro da loja Qualquer veículo Nós trabalhamos aqui Diretamente de Goiânia Goiás Olha aqui a potência Raimundo S10 Qualquer veículo Temos aqui comigo Com desconto especial Para inscritos Olha aí A galera do canal S10 Piseiro Mostrando aqui Com transparência Meu trabalho aqui Diretamente aqui Do terminal de Goiânia Goiás Vim aqui buscar Mais um cliente Que veio do Maranhão Buscar uma potência Aqui comigo Um Executivo 2011 Já estamos A busca dele aqui E vamos encontrar Com ele aqui agora Boa noite Galerinha do canal S10 Piseiro Mais um cliente Satisfeito aqui Veio do Maranhão Buscar a potência Aqui comigo 10 horas da noite Estamos entregando Aqui a máquina Para ele E aí meu amigo Que dia que você saiu de lá Saí na sexta-feira Às sete da manhã Sete da manhã Sete da manhã E estou chegando agora Aqui para receber Essa máquina Né Esta caminhonete Um sonho realizado Né E quero dizer para vocês Que vai assistir Pode confiar Que aqui é verdade Que agora Eu estou aqui E eu sou uma pessoa Também de responsabilidade Não tem necessidade de mentir Aqui o negócio é sério Gostei Pode confiar no Daniel Pode confiar no Daniel Isso E só vir Acertar tudo E levar seu carro Está só dirigindo E ele também era inscrito Do canal Fizemos desconto especial Para ele Para o preço Da caminhonete Tiremos quase Cinco mil reais De desconto Porque ele era Um dos inscritos Do canal Ele falou para mim Que não estava podendo Que o preço estava muito alto Eu baixei Porque ele era inscrito Do canal Fiz o que eu podia Para ele Não é verdade? Verdade Fiz o que pôde para mim E deu certo Graças a Deus Aqui o documento Da caminhonete Só é chegar lá No Maranhão Transferir Sua camisa Camiseta aqui do canal Do S10 Fizzeiro Olha aí Olha aí pessoal Que maravilha Você ainda ganha Uma camiseta de presente Viu? Pronto Agora é só pegar a estrada Voltando para trás Voltando para trás Em nome de Jesus Parabéns Muito obrigado Indica no Alá E ora por nós também Amém Graças a Deus Pode vir confiado Que aqui É porreta Olha aí as máquinas Só esperando vocês Virem buscar aqui As máquinas Olha a potência Que ele veio buscar aqui Executiva 2011 Na cor preta 4x2 Frex Mais uma máquina Entregue Entregue aí no canal Graças a Deus Boa tarde Galerinha do canal Do S10 Fizzeiro Se você é mais um cliente Satisfeito aqui Você veio de onde Márcio? Vim de Anápolis Anápolis Goiás Virem buscar a potência? Essa potência aqui Executiva 2009 Teve um descontinho Ou não? Teve Teve um descontinho Especial para inscrito Do canal E a gente vai levar Um brinde Vai levar um brinde A camiseta do canal Do S10 Fizzeiro Temos aqui Com esse outro cliente Você vai de onde? Luziana Goiás Luziana Goiás Virem buscar a potência também? O Camargo Márcio vai recomentar a vista O Executivo 2004 Na Copa Prata Vai achar a potência Vai sair encarregado dos dois Tá satisfeito ou não tá? Calma Quem vê? Vai dar certo Vai dar certo? Vamos pegar a camiseta dele Outra camiseta aqui Esse aqui vai ganhar duas Uma pra ele Outra pra o Netinho É o Netinho Pedro Miguel Quer desejar um abraço Pra alguém aí? Eu? Pra minha meta A Franciele Tá filmando Um abraço aí pra Franciele E pra galera de Brasília E de Arápolis Qual que é a sua vez? Luziana Luziana também Mandar um abraço pra galera de Luziana Vem buscar a máquina de vocês Aqui no canal Do S10 Fizzeiro Com desconto especial Teve desconto também? Mais uma potência Sai no comboio aqui de Goiânia Na S10 Fizzeiro Olha aí Você vem buscar a sua máquina também Pronto Saiu o comboio aqui na S10 Fizzeiro Pode vir, pode vir Com Deus Vem buscar a sua máquina aqui também Na S10 Fizzeiro Veículos Compra e venda de veículos aqui em Goiânia Duas máquinas Saiu o comboio Valeu, com Deus Mais um cliente satisfeito na loja S10 Fizzeiro Boa noite galerinha do canal da S10 Fizzeiro Estamos aqui hoje pra entregar mais uma potência Aqui pro meu amigo Gerson Gerson de Uberlândia Vamos buscar essa potência aqui hoje Aqui em Goiânia, Goiás Na nossa loja aqui S10 Executiva 2010 Frex Como você encontrou? No canal do Youtube Encontrou a gente no Youtube Está satisfeito? Testou a potência? Perfeito Gostou? Segue essa camiseta aqui A camiseta que chega a seguir vai com meio tanque Meio tanque vai chegar lá Meio tanque Vai bem, continua sim Tem dica, é verdadeiro mesmo? Tem dica, é verdadeiro sim É um bom produto Vai descansar e amanhã está retornando para Uberlândia, né? Abraço para a galera do Uberlândia E vem buscar a potência de vocês aqui no canal S10 Fizzeiro E até a próxima Boa tarde galerinha do canal S10 Fizzeiro Mais um cliente satisfeito Então onde você veio, meu amigo? O cara está faltando assim Vim para o Mato Grosso Fui em Minas Comprei um sítio Veio para cá Que lugar do Mato Grosso? Veio de Juara Juara, Mato Grosso Pegar um S10 aqui Fizzeiro Fizzeiro Teve um desconto nesse vídeo canal? Teve um desconto, encontrei ele no Youtube aí O pessoal atende muito bem O pessoal é gente boa aqui, viu? É dois Daniel, é ele e o outro Dois Daniel É uma pessoa muito gente boa E se inscreva no canal Que faça o que nem é Vem buscar a sua potência também Vem buscar outra logo Vamos vender Logo logo vai vender E até a próxima Tchau Tá bom, obrigado aí pessoal Valeu O cliente indo embora Para o Mato Grosso Com a S10 Fizzeiro Falou, com Deus Mato Grosso Vem buscar a sua também Abraço aí Bom dia galerinha Do canal da S10 Fizzeiro Estamos aqui na rodoviária de Goiânia Vim buscar mais um cliente Que veio buscar uma caminhonete Dei dois mil quilômetros de distância Saiu na sexta-feira à tarde Chegou aqui ao domingo Às três horas da manhã Estou aqui para buscar esses clientes Vamos encontrar ele agora Segue o vídeo até o final Mais três horas Eu fiquei até nos meus encostos Mas é verdade Está no canal, não é? Não é no canal aí? Tá, tá Pronto, aí É para conferir É verdade Estou aqui atravessando Arapiraca Até aqui Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia S10 Fizzeiro Estou aqui com o pessoal Que veio da Arapiraca Buscar uma potência Aqui comigo Diretamente em Goiânia Em Goiás Como que é o seu nome? José de Souza José de Souza Hoje é domingo de carnaval Você saiu de lá sexta? Aí sexta-feira Está o sexta-feira Votou sábado Chegou aqui domingo Três da manhã Viagem grande Só para buscar a potência Aqui com nós Diretamente para o canal Da S10 Fizzeiro Está satisfeita A máquina é essa? Está satisfeita Com essa capução De alegria Quero pisar Dois para sumir E ver as tripas Dessa máquina Que vai ter Nós vamos ver as tripas Nós vamos fazer um teste Agora Pode seguir o vídeo Até o final Nós vamos dar uma volta Testar Que eles vão estar Retornando agora Para a cidade deles De novo Vou dar a camiseta Aqui de brinde Para eles Do canal da S10 Fizzeiro Muito obrigado Daniel Muito obrigado Ivan Pega a visão pessoal E compartilha aí O canal do Daniel E eles veem com medo Eles pagou a vista A caminhonete Chegou aqui em Goiânia Três horas da manhã Apavorou Apavorei Que o telefone Estava atendendo Quanto que você pagou Fala aí 92 mil reais 92 mil reais Ele pagou a caminhonete A vista Antes de De ver a caminhonete Realmente Só pelo vídeo Chamada E confiou na palavra Para ir buscar E realmente Foi a verdade Ainda existe Ainda existe De fé E de confiança Agora o que eu falei Para vocês Que vocês iam ter Um desconto Né O inscrito do canal Tinha desconto A caminhonete Era 97,900 Teve 5.900 De desconto E eu prometi Que ia sair Com meio tanto De combustível Quando eu fiz o vídeo Ela estava Meio tanto Quando eu terminar De comprevar Vai seguir viagem Ela está aqui Até em Brasília Se Deus quiser Nós voltamos Para pegar Outra potência E vai vir buscar Outra potência Aqui com nós Peça o dedo Um like E compartilhe Esse vídeo E vamos agora Testar a potência Vamos fazer o teste Agora na potência Vamos pegar A esquerda Vamos pegar Vamos pegar Estamos aqui Testando a potência Do homem O homem está gelando Já O homem tem o pé quente Já está com meio tanto Pode olhar Aqui vocês vão carregar O bichinho Só é carregar E ser feliz E chegar lá E indicar a gente Que é verdade Está com perna Vida Para avisar Vamos testar aqui Para pegar a estrada Mas aqui está revisado Já troquei a corrente É boa É boa Essa aqui é a RTC 2.3 2.3 E aí ela passa 4 minutos A gente vai passar 4 minutos Sempre passando um pouquinho Não sei que dá pra rogar quantos quilômetros? Não vai ter um rodão, o tanque dela é um rodão É 75 minutos, é? Ah O tanque dela é 75, é? O tanque dela é 80 minutos A gente está sendo pra cá A gente sabe mais ou menos, né? Vamos pegar ele até direita Pode faith Para rodar Ele tem um pé quente, viu? Carmo 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 Ele é bando valando A gente tem um pé quente Aí você chegou, me ligou, o homem não atendeu, aí o povo começou a falar também. Aí ele é doido demais. Eu só vi uma mulher aflita lá na rodoviária. Direto aqui. Aí começaram a perguntar. Como é que você... Não é só isso, vem um histórico que a gente vem sofrendo. É, vocês falam que já foi. Já sou acostumado no sofrimento desde criança. Não, mas a gente sofreu um golpe muito grande. A gente tem os dias melhores, né? Aham. Pegado em cima da faixa. Aqui é, irmão. Eu vou pra me tirar um real de alguém. Vou pra me crescer e subir tirando um real da oração. Ah, mas não se preocupe não, que o seu nome dá pro caderno da oração, de onde eu dirijo o trabalho da oração. E aí, eu não vou dar pra ir aí. Agora, não vai pra ir aí. Agora, não vai pra ir aí. Não vai colocar na federal, não. Não vai colocar na federal, não. Então, não é a fé da minha. Eu tava cozinhando ela. Ela falou, moço, ela... Não ia dizer, não, não tava confiando, não. Não ia confiar, não. É, quer ver... Deixa o dia terminar. Eu disse a ele assim... É de madrugada, tem que pensar. Tá de madrugada. O homem tá de perna pra cima dormindo. Eu disse, eu acho... Será que esse homem foi dormir, se tem ligado o telefone? Ela tá agora, pronto. Ai, que dor. Não, mas aqui não pode. Não pode. Minha caminhonete toda dentro de uma coelha coluna. A caminhonete, né? Por isso, coloca na entrada aí. Não pode mais. A gente pode ficar aqui. Essa é uma faixa, por repente. Mas, o que você achou do vídeo? A caminhonete mudou alguma coisa? Não. Realmente, ela tem retrovisão elétrica aí. E a caminhonete primeira, cara. Ela era conservada. Era um senhor também. Aqui, a chave seguradora. Tudo original, né? Manual, porta de chave, tá tudo aqui, ó. Mostrei pra ele. Manual, porta de chave dela. Abre. 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 Abre.